AQUIETA MINHA ALMA Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só AQUIETA MINHA ALMA Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em Ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz AQUIETA MINHA ALMA Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle Então me esconda em teu coração Me amarra a Ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir Da Tua vontade pra mim Eu sei Que vai ser difícil Que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Vou descansar Me lançar No Teu amor No Teu amor Senhor Senhor O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai ser cumprir O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir Vai ser difícil Eu sei Larga tudo Por você Mas eu sei Que quando eu pensar Em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me assegurando De que tudo vai ficar bem 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 E se eu cair E se eu cair A Tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará E se eu cair A Tua mão me levantará E se eu chorar E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará Então vem Então vem E aquieta a minha alma Faz meu coração Ouvir Tua voz Tua voz Me chama Me chama pra perto Só assim Eu não me sinto só Eu não me sinto só Porque na verdade Porque na verdade Eu descobri Que tudo que eu preciso Está em Ti Mas meu coração É teimoso demais Pra admitir Sei que depender É como viver Perigosamente Mas Eu preciso acreditar E confiar No que você mentir O meu combustível Pra continuar Jesus é a cámaria O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado pai Eu confesso Tô cansado E não quero mais Tô exausto E comendo Tem dias Que o peito Aperta Tem dias Que o fardo Pesa Nem que fosse Arrastando Eu não volto Pra trás Fica aqui Comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo Tudo que eu preciso Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Tu és o motivo Jesus que eu tenho Pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Tá tão complicado Pai Eu confesso Tô cansado E não quero mais Tô exausto E com medo Tem dias Que o peito Aperta Tem dias Que o fardo Pesa Nem que fosse Arrastando Eu não volto Pra trás Fica aqui Comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Sou enquanto em ti Tá chorando por quê? Tá chorando por quê? Se você tem um Deus Que cuidar de você Que cuidar de você E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você tá passando E mandou te dizer Que ele está cuidando Lembra de onde você veio Lembra de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você Nem era pra você Tá aqui Mas Deus falou assim Esse aí Vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você Não dorme não Levanta Tem muita gente Que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembra de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você Nem era pra você Tá aqui Mas Deus falou assim Esse aí Vou levantar E aonde que você chegou E aonde que você chegou Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você E não dorme, levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Não chore Quem cuida de você não dorme, não Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Deus mandou te falar Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus não falha, não Eu posso até estar ferido Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso até estar ferido Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus, Ele não falha, Ele não falha não Não vivo pela vista não, eu vivo pela fé então Deus proverá, Deus proverá Olho para o alto então, vem meu socorro sim Deus proverá, Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Não vivo pela vista não, eu vivo pela fé então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto então, vem meu socorro sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Amém. 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 Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego Tu és Em Teus braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Eu seguro em Ti Eu seguro em Ti Pai, eu amo a Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Eu confio em Ti Eu confio em Ti Quero ir mais fundo Volta-me mais perto Onde eu Te reencontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Eu quero ver Quero ir mais fundo Volta-me mais perto Onde eu Te reencontro Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Eu quero ver Tudo que eu mais quero é Te ver Vem com a culpa, glória e poder Ele é a Sua voz Ele é a Sua voz essa noite Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com a culpa, glória e poder Tua majestade é real Ele é a Sua voz, ele é a Sua voz Tudo que eu mais quero é Te ver Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com a culpa, glória e poder Tua majestade é real Leva-me mais perto Leva-me mais perto Onde eu Te reencontro Num lugar secreto Aos Teus pés fiel Eu tô Pois a Tua glória Eu quero Tua Eu Te quero Eu Te quero Eu Te quero em todo mundo Eu Te amo em todo mundo Eu Te amo Te amo Me envolva Me envolva Me envolva Me envolva Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com a culpa, glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com a culpa, glória e poder Tua majestade é real Nos envolva Nos envolva Tudo que eu mais quero é Tudo que eu mais quero é Tudo que eu desejo Tudo que eu desejo Tudo que eu desejo Vem de Ti Está em Ti Tudo que eu mais quero é Te amo Tudo que eu mais quero é Te amo Tudo que eu mais quero é Te amo Apesar das feridas Eu Te amo 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 Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu fumo de tu E te vai chorar Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu fumo de tu E te vai chorar Deixa eu te usar para salvar 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 Vai, vai, vai Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Vem me visitar Eu quero viver algo novo Quero conhecer mais de ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo O Espírito vem, o Espírito vem, o Espírito Santo O Espírito vem, o Espírito vem, o Espírito Santo O Espírito vem, o Espírito vem, o Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia 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 Incendia, incendia. Incendia, incendia. Incendia, incendia. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo o medo desaparecer. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Faz meu coração arder de novo. Meu orgulho me tirou do jardim. A humildade colocou o jardinheiro. E se eu vendesse tudo o que eu tenho. Em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra. Nem se merece. O amor se ganha. De graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E ser achado nele. 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 Porque é. Meu amado é. O mais belo entre. Milhares e milhões. Meu amado é. O mais belo é entre milhares e milhares Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Então me leva à sala do trono Mostra tua beleza Quero ver tua face Então me leva à sala do trono Mostra tua beleza Quero ver tua face O«oo ooooh» Oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tu me dás a paz que recebe todo entendimento humano E quando planejo me mostras que é bem melhor o teu plano Com misericórdia me cobres derramando graça em mim Eu desconheço um outro amor assim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável Para mim Para mim Para mim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Para mim Para mim Para mim Quero conhecer-te Ouvir Ouvir teus segredos Ouvir teus segredos Não importa o preço Eu me lanço inteiro Sei que nos teus braços Existe um espaço Para mim Para mim Para mim Para mim Ouvir teus segredos Ouvir teus segredos Ouvir teus segredos Ouvir teus segredos É o fim Quando o vento está revolto Ouvir teus segredos Ouvir teus segredos Ouvir teus segredos Mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti. Eu olho pra ti, espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar. Pois eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer. E depois vem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor. Pois só eu sei, só eu sei do amanhã. Então recebe um abraço meu. Pois da tua vida cuido eu. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Descansa em mim. Comece a sorrir. Comece a sorrir. Comece a sorrir. Eu cuido de ti. Aversão! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto